Pode passar o sal, querida? Ah, e vire seu filé, senão ele vai queimar. Não, não desse jeito. Eu não me lembro de ter aceitado trabalhar pra você. Ah, estou sendo mandona? Mil desculpas. Obrigada. É que eu tenho minhas habilidades na cozinha e, pelo que eu ouvi, você... Não. E quem disse isso? Ah, o Jack comentou sobre isso. O Jack quase nem comeu a minha comida. Acho que a gente sabe o porquê. Jack! Quer saber, eu nem estou com tanta fome assim. Vou arrumar uma mesa pra você. Não, aí não, aqui. Tem uma vista bem melhor. Ele não precisa ficar olhando pra rua principal, ele vê isso o dia todo, todo dia. Vou pegar algo e comer na delegacia. Não vou deixar que faça isso. O meu filé de frango frito nunca será comido em uma cadeia suja. E muito menos o meu. Vocês duas fizeram o mesmo prato. Bom, eu fiz. Não sei se o da Elizabeth pode ser chamado assim. Ou então, o Sr. Avery pode descobrir o que é. Quem sabe? Eu vou pegar só um café forte. Obrigado. E... E o seu filé de frango frito? Eu já venho trazer. Honestamente, Elizabeth, não acha que está sendo egoísta implorando que ele coma o seu filé, mesmo sabendo que o meu é melhor? Bom, essa é a sua opinião. Bom, se é verdade o que dizem, que o estômago é o caminho pro coração de um homem, você poderia ser acusada de tentativa de homicídio. Tem comida demais aí? Você trabalha tão duro protegendo a cidade. Bom, eu... eu não fiz muita coisa hoje. Jack, eu sei que eu não sou a melhor cozinheira. Eu nunca cozinhei no Delmonico ou em qualquer outro lugar, mas eu passei a última hora dando duro em uma cozinha abafada. E nós dois sabemos que se você não comer isso, ninguém mais vai comer. Talvez o cachorro dele coma. Vou deixar o guardadinho pra você. Desculpe interromper. Ah, sem problemas, Nat. Senhorita Thatcher, chegou esse telegrama pra você. Pode ser importante.